Ah, café. Só de pensar no cheirinho do café passando de manhã e aquele barulhinho do café quente caindo na xícara. Peraí, isso não pode ser normal. Será que o café vicia? Eu sou o Lucas Anandres, biomédico, e olha, eu não bebo muito café, mas quando eu bebo eu sinto umas coisas muito interessantes. O coração palpita, eu fico agitado, sem sono, enquanto tem gente que bebe tanto café que quando falta, meu amigo, ninguém segura. Será que é abstinência? Nesse vídeo eu vou te explicar como que o café faz tanto sucesso no mundo, como que ele age no nosso corpo e os riscos de você beber muito café. Será que você fica viciado? Tudo isso baseado em ciência, como tem sido aqui nesse canal. Então se inscreve aí pra me acompanhar nessa jornada da divulgação científica. Esse é o café. Uma bebida levemente estimulante. Talvez por isso ele faça tanto sucesso. Uma única xícara pode ser suficiente pra causar agitação ou ansiedade. Isso pode até não ser novidade pra você, mas no século XVI, quando ele começou a ser comercializado, esse efeito estimulante gerou um rebuliço entre os europeus. Pros europeus, o café era considerado uma especiaria, era como se fosse um artigo de luxo porque vinha do mundo árabe. E naquela época, a igreja católica não via com bons olhos as mercadorias de povos não cristãos. Mas mesmo assim, não demorou muito tempo pra que o gosto pelo café se espalhasse pelo mundo e chegasse até o Brasil. O café é estimulante porque ele contém uma substância conhecida como cafeína. E ao contrário do que muita gente acha, a cafeína não é exclusiva do café. Ela tá presente em vários alimentos. Uma xícara de 200 ml de café tem até 200 miligramas de cafeína. Uma lata de Coca-Cola tem 45 miligramas de cafeína. Um outro alimento que tem bastante cafeína é o chocolate, que chega a ter 30 miligramas de cafeína a cada 100 gramas de alimento. Agora vem comigo, imagina que você bebeu uma xícara de café. As suas primeiras sensações vão ser energia, bem-estar e maior atenção. Isso acontece por causa de três respostas que a cafeína gera depois de atingir a corrente sanguínea e chegar no cérebro. Número 1. A cafeína consegue enganar o nosso termômetro do cansaço. Esse termômetro do cansaço é um mecanismo bem interessante que o nosso cérebro usa pra decidir se ainda dá pra trabalhar normalmente ou se tá na hora de pedir um descanso. Ao longo do dia, o organismo vai liberando moléculas chamadas de adenosina, que vão se acumulando nos neurônios. Quanto mais adenosina os neurônios captam, mais lento eles trabalham. E é aí que você se sente cansado. Mas é durante o sono que as adenosinas acumuladas nos neurônios vão ser removidas, seja no sono da noite ou então naquele cochilo rápido que eu sei que você dá aí depois do almoço. Mas quando você toma café, a história é um pouco diferente. Acontece, pessoal, que a cafeína tem um formato que parece muito com a adenosina. Então quando a cafeína chega no cérebro, ela começa a ocupar o espaço que é reservado pra adenosina. Ocupando esse lugar, a adenosina não consegue mais diminuir o ritmo dos neurônios. E o resultado é uma sensação de energia e mesmo cansado, você não fica com sono. Número 2. A cafeína gera sensações de bem-estar e motivação. Imagina que você recebeu hoje uma ligação do posto de saúde falando que você vai tomar a vacina da covid amanhã. Se você, assim como eu, tá doido pra esse dia chegar, a primeira sensação que você vai sentir depois dessa ligação é alegria. Isso acontece porque algumas situações positivas provocam a liberação de dopamina no cérebro. A dopamina é conhecida como um dos hormônios do prazer e tá associada com as sensações de bem-estar, prazer e motivação. Outra coisa que também libera muita dopamina no cérebro é comer. E essa foi uma jogada de mestre da natureza. Comer é essencial pra nossa sobrevivência, certo? Então, nada melhor que ficar feliz logo depois, porque assim eu não vou querer ficar sem me alimentar. Com a cafeína, o efeito é bem parecido. Depois de chegar até os neurônios, ela estimula a liberação de dopamina. Com isso, depois de beber café, é comum as pessoas se sentirem mais animadas e até falantes. Número 3. A cafeína melhora a atenção e a concentração. Essa aqui é pros que gostam de beber café pra melhorar a concentração no trabalho. E isso acontece por causa de um outro hormônio, a adrenalina. A adrenalina nos mantém alertas em situações de medo ou estresse. Imagina que você tá aí, andando sozinho, na rua escura, meia-noite, e percebe uma pessoa de capacete numa moto vindo na sua direção. Na mesma hora, uma chuva de adrenalina cai na sua corrente sanguínea. E em menos de um segundo, você percebeu de onde a moto tava vindo, pra onde ela tava indo. Ao mesmo tempo, você percebeu pra que lado você podia correr e sentiu seu coração disparar. Talvez você tenha até calculado quanto de dinheiro você tinha na carteira, já prevendo o prejuízo do assalto, sem saber se era um assalto ou não, em questão de segundos. E aí você percebe que era só um motorista do iFood trabalhando. Tudo isso que aconteceu foi por efeito da adrenalina, que foi liberada na hora que você percebeu o risco daquela situação. Ela fez você pensar mais rápido e ficar mais concentrado naquilo que tava fazendo. Quando a cafeína chega no cérebro, ela estimula a liberação de adrenalina. Isso ajuda a manter a concentração, mas também pode provocar ansiedade, tremor e batimentos cardíacos acelerados, principalmente quando você dá aquela exagerada no café. Pros mais acostumados com café, esses efeitos que eu acabei de falar às vezes nem aparecem. Isso porque quem toma café com frequência pode ficar tolerante à cafeína. Depois de um certo tempo, os neurônios conseguem se adaptar à presença dela, e aí, pra atingir as sensações que uma xícara de café provocava antes, a dose de cafeína tem que ser cada vez maior. Mas então, se eu preciso ficar aumentando a quantidade de café pra manter o mesmo efeito estimulante, isso significa que eu vou ficar viciado? Pra responder essa pergunta, primeiro eu preciso te explicar como que funciona o vício. Mas antes, se você chegou até aqui, deixa o seu like e comenta aí embaixo, hashtag euamocafé, pra mostrar todo o seu apoio pra essa explicação científica que eu te dei aqui. Mas será que todo esse amor por café pode virar vício? Drogas como a nicotina do cigarro e a cocaína, a gente já sabe que elas são viciantes. Elas também aumentam a liberação de dopamina no cérebro, gerando sensações de alegria ou então euforia. E assim como acontece com a cafeína, o organismo vai se acostumando e precisando de cada vez mais doses pra ter as mesmas sensações. Mas um ponto importante aí é que essas drogas podem alterar regiões do cérebro, responsáveis pela tomada de decisão e controle de impulsos, algo que a cafeína não faz. É graças a essas regiões do cérebro que nós conseguimos fazer planos pro futuro. Nós também conseguimos controlar a vontade de só fazer coisas que nos dão prazer. Por exemplo, quando você escolhe ver um vídeo do Olá Ciência pra estudar, você sabe que a consequência dessa decisão é melhorar suas chances de ser bem sucedido no futuro, não é mesmo? Mesmo que isso não seja tão prazeroso quanto ver a banheira de Nutella. Sim, é contra isso que a gente tem que competir aqui na internet. Drogas viciantes impedem que a pessoa consiga fazer isso porque elas danificam as regiões de tomada de decisão e de controle desses impulsos no cérebro. Já a cafeína não causa esse dano. Então não, café não vicia. Ai Lucas, mas eu não consigo parar de tomar café porque sem ele eu não consigo trabalhar direito? O que faz muitas pessoas sentirem necessidade de beber café todos os dias são os sintomas desagradáveis que podem aparecer com a falta de cafeína. Se você já teve dor de cabeça ou muita dificuldade de concentração exatamente no dia que não deu pra tomar café, você sabe do que eu tô falando. Esses sintomas aparecem porque a cafeína causa uma leve dependência física, mas não é vício. É importante a gente entender que o vício altera o comportamento das pessoas. Quem sofre com vício passa a procurar compulsivamente a droga, sem pensar nas consequências. Não existe viciado em café porque ninguém deixa de comer, de trabalhar ou de cuidar dos filhos pra tomar café. Já a dependência física é o que causa essa crise de abstinência. Existem alguns efeitos da dependência, principalmente quando você para de tomar café de uma vez, você corta por completo. O seu corpo se acostumou com a presença constante da cafeína no cérebro. Então por alguns dias sem café, você vai sentir ansiedade, sonolência e uma vontade quase que incontrolável de tomar café. Mas isso não é um vício. Você não vai deixar de buscar o seu filho na escola e nem vai precisar de ajuda médica pra se livrar dessa vontade. Em um ou dois dias, depois de uma sonolência pesada e dor de cabeça, os efeitos da abstinência vão embora. Ou então você pode largar pra lá e só tomar mais uma xícara de café, né? Tô brincando, não faz isso. Não reinicie o ciclo, porque agora eu vou te explicar os perigos de tomar café demais. Depois de uma hora que você tomou uma xícara de café, o seu corpo começa a eliminar a cafeína e a sensação de cansaço volta. Pode ser que você tenha vontade de tomar café de novo. E é aí que a coisa fica perigosa. Um dos efeitos negativos da cafeína é o aumento da pressão sanguínea, que já tem um vídeo aqui no canal explicando por que a pressão alta é perigosa. Pessoas que já têm pressão alta devem evitar tomar mais de 3 xícaras de café por dia. Muita cafeína também diminui a qualidade do sono. Uma hora depois que a gente bebe café, a cafeína já começa a ser retirada do cérebro. Mas essa eliminação é lenta e só vai acabar depois de 30, 40 horas depois. As sensações de energia, motivação e atenção já voltaram ao normal. Então parece que o café já foi eliminado. Agora pensa numa pessoa que toma 2 xícaras de café desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Olha a quantidade de cafeína que essa pessoa colocou pra dentro. E mesmo se essa pessoa conseguir dormir a noite toda, ela provavelmente vai acordar sentindo que não descansou direito, por causa do efeito da cafeína. Todas essas informações sobre a cafeína que eu falei até aqui só chegaram até você graças ao esforço de muitas pesquisas feitas desde o século XIX até hoje. Se te deu vontade de tomar aquele café com moderação, olha, vai lá fazer um cafezinho e volta pra assistir esse vídeo aqui em que eu vou te explicar o que a OMS descobriu sobre a origem do coronavírus. Ou então, assiste esse vídeo relacionado que o YouTube recomendou pra você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.